Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, guys. Tô no começo do vídeo pra avisar vocês. É a nova promoção aí que tá saindo aí no canal. Pra quem utilizar o código amigo aqui, depositando qualquer valor, vai tá aí ganhando uma Alpe Ateris aí de R$15, beleza? São R$200 disponíveis aí de hoje, dia 18 até o dia 30. E, manos, é uma promoção especial. Igual teve mês passado da Sair, que teve agora da Ateris. Ela vale um pouco mais de R$15, tá ali R$16 até R$17, uma Ateris que você tá ali testada em campo, beleza? Então pra tá, só utilizar aqui o código amigo, o valor que você quiser aí, quanto mais você depositar, melhor, claro. E lembrando que de R$50 pra cima, eu tenho um vídeo especial aí de R$30 a R$50. E se depositar R$200, R$300, o brinde aumenta aí pra R$100, R$1.000, chega até R$300, beleza? E, manos, simples, depositou aqui, vai tirar uma print pelo celular de preferência aqui do Payment History, beleza? Daqui do seu depósito, tudo aqui. Tirou uma print aqui do Payment History, por aí você vai vir nesse formulário aqui, que tá aí no primeiro link da descrição. Vai preencher corretamente o formulário, com todas as informações aqui. E as skis começam a liberar dia 26, já começam as entregas. Eu entrego mais ou menos 60 skis por dia. Qualquer dúvida, pode vir falar comigo no Discord. Eu tava meio aí que eu tava de duente, né? Eu equipei Corona, mas já tô melhor, já tô voltando. E, cara, você vai preencher com o print que usou, o link da sua Steam. Pra quem não sabe pegar, eu vou explicar. Vem aqui, ó, perfil. Clica pro direito. Link da sua Steam, beleza? Tem muita gente que não sabe pegar, por isso que eu tô explicando. Trade URL. Inventário. Propostas de trocas. Quem pode me enviar propostas de trocas? Trade URL, beleza? Não tiver Discord, não tem problema. Então, coloca, coloca, não tem. Seu e-mail é importante, beleza? Link da Twitch pra receber os coins. Data do depósito, super importante. Se alguém te indicou, você coloca. Ou se você me conheceu pelo YouTube. Lembrando, se tiver com trade ban, tem que avisar depois pra mim guardar seu brinde, beleza? Se você tiver caro entre 200, quanto você depositou. Você vai escolher aqui, brinde especial. Link do seu perfil, CSGonet, aqui, ó. Clica no seu nome. Vai pegar o link aqui e vai colar aqui, beleza? Eu tô fazendo esse tiroide como preencher, porque muita gente pede, não. Não sabe como fazer isso. É isso, cara. Depositou aí. Você pode depositar via boleto, transferência bancária, G2A. Cara, tá até com auxílio se você depositar aí. Com skin também. Skin de dólar, skin de CS. Tem Bitcoin. Aqui, se você colocar aqui, por exemplo, 10 dólares. Bitcoin, cartão de crédito. Cartão de crédito nacional pela G2A. Beleza? EcoPay. Ela tem vários tipos aqui, ó. Ethereum. Então, você, WebMoney, você escolhe o que você quer depositar, cara. Então, é isso, guys. Bora lá. Bora lá. Aproveitar a promoção ainda da Ateris. 200 primeiros. É isso. Bora lá, então. Fala aí, pessoal. Beleza? Vem no demais vídeo, guys. Hoje eu tô mais um dia, não sei se esse Bonet vai fazer uma loucura aqui, mano. Tô aqui com 593 dólares. 595 agora. E, mano, se eu vou fazer nada mais, nada menos que abrir 4 Bitcoin a 90 dólares. Cara, super loucura. Isso daqui é a chance aqui da runha gigantesca. Mas, bora lá. Bora lá ver o que dá. Vamos testar aqui. E espero que dê bom em uma Blazer, uma Hidropônica, uma Bayoneta Doppler, Fade, Carambit. Nossa, qualquer Bayoneta, mano. Bowie. Menos Guts, velho. Guts é... A não ser que venha 3 Guts, 4 Guts. Essa M9 é legal. Fade. Porque se vir, nossa, skin de um dolinho é de chorar, cara. Vamos ver o que vem aqui pra gente. O que veio. Bowie, Bowie, Bowie. Passa, 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 passa. Tá, ficou, mano. Mano. 331, guys. 331. Gastamos 361. Perdemos 30 dólares. Mais ganhamos duas facas. Não foi da pior. Podia ter dado bem pior. Tá bom. Perdemos 30 dólares. Ganhamos duas facas. As facas são mais caras fora do site. Então, tá aí. Elas por elas. Mas, se tivesse passado, mano. Teria dado muito bom. Só a banheta de Fade está uns 500 dólares. Só a Fade está uns 500 dólares. Se tivesse passado. Beleza. Vem uma Gut, só que a gente está dando preguiço. Porque uma Gut não paga dos 180 dólares. 101. É. Tá, velho. É foda, hein, mano. 90 dólares para 50 centavos. É foda. É foda. E é de cair o nariz. Bora lá. Duas Lula Molusco. O que vem agora? Mano, eu acho que vou meter o louco, guys. Mano, eu vendi tudo. 504. Foi ideia mais sem dolinho. Eu meti o louco, velho. Eu vou... Nossa, não quero nem ver, guys. 361, velho. Modo rápido ainda, velho. Só vai. Só vai. Vai vir, velho. Vem três facas, velho. Só vai. Três facas. Confio, mano. Confio. Nossa, que ainda tem que ter fechado, velho. Vai, vai, mano. Vai. Abre. E estravou a caixa. Travou a caixa. Mano, 361 dólares. Isso daí dá cinco. Nossa. É. Tá. Profit. Deu Profit. God. 404. Vou abrir de novo. Quatro moto lento. Bora lá. Nossa, mano. Eu tô arriscando muito dinheiro, cara. Que isso, cara. É mais ou menos aí. 1.800 reais por abertura, cara. 1.800 reais por abertura. E pode vir, tipo assim, 4 vezes 50 centavos. Posso transformar 1.800 reais em 10 reais. Não tapa, tá ligado? Ou, claro, que eu posso profitar mais ainda. Eu tenho quatro fade aí, velho. Aí, virei 2.000 dólares, tá ligado? Já vai pra 10 reais. Vamos ver, velho. Vem uma fadezinha pra gente. Uma carambit. Qualquer coisinha top. Ai, deu ruim, velho. Deu ruim. Acho que deu ruim. É, perdemos agora um pouco. Só veio uma coisa. Vai, bora. Quatro modo rápido, velho. Tô sentindo que vai dar bom, mano. Vai vir a fade que eu quero, velho. Meu Deus do céu. Deu ruim demais, velho. Deu ruim demais. Eu dei uma de trouxa, velho. O que eu fui arriscar? Perdi quatrocentos. Mano, vai vir uma faca agora. Vai, uma M9. M9. Mano, o dia que a caixa a gente corretou a gente, cara. Meu Deus do céu. Eu tava no profit, galera. Isso não é uma lista no profit. Não abram essa caixa, 90 dólares. Nossa, ok. Ganhei uma gut. Ganhei uma gut. Não acredito. Na caixinha de 4 dólares. Primeira vez que a gente abre essa caixinha nova. Ganhei uma gut. Mano. Insano. Vamos pegar e vamos abrir já um pouco dela aqui, vai. TV Shop. Bora lá. Vamos abrir mais uma dela aqui. Profit. Vamos abrir tudo dela aqui. Vamos ver o que a gente consegue, velho. Caixinha de 3.719 aí. Mano, meu Deus do céu. O que que a Bitcoin fez com a gente, velho? O que que a Bitcoin fez com a gente, velho? Impô, a gente total. E essa caixinha tá recuperando. 33 dólares. Corticeira. Agora foi um pouquinho de prejuízo. Beleza. Mano, essa MT9 é caríssima e linda. Podia vir ter uma skin bem top que pode vir pra gente aqui. Nightmare. Booyprint. Imposto. 3 skin bonita. Pode vir cara. Veio cara. 21. Mais um Profit. Beleza, cara. Caixa ótima. Uma caixa que a gente abriu e dropou uma faca, cara. Uma faca com 4 dólares. Uma faca de 166 dólares. Profit demais, velho. Profit demais. Mas veio a faca mais cara que tinha na caixa. Nossa, se viesse duas facas aí, nossa senhora. 18. Tá, deu ruim agora. Agora a gente perdeu. Mano, vem pra gente com a Bragget Water. Mano, vem pra gente com a Bragget Water. Não, é. Uma estileta. Estileta. A Bragget. A Tere's na Nightmare pode pagar. Ele perdeu o valor. Deu ruim. Beleza. Quase pagou. 9, 43 e... E... Tá. Quase que temos. Perdemos um pouquinho aqui. Não. Venha. 178. Profitamos. Recuperamos mais um pouquinho. E eu vou meter o louco, guys. Vai. 72. 20, 57. 24, 116. Recuperamos bastante. Vai, mano. Agora vem uma Blaze pra gente. Uma Five Serpent. Vai. Uma Blaze, uma Five Serpent. Vamos recuperar tudo, cara. Blaze ou Five Serpent. Ah, não. Nossa Senhora. Deu ruim. Deu ruim. Beleza. Perdemos agora a ponte recuperado, praticamente. Estamos com elas por elas. É. Elas por elas. 155 dólares no contrato e veio... 15 Hearners, mano. Não deveria ter feito o contrato. O contrato sempre dá ruim. Mano, Saulo. Salva a gente. Saulo. Vai o Sepent. 15 Hearners. Beleza. Beleza. Faz o Sepent agora, Paulo. Imperatriz. Beleza. Jurei que ela faz o Sepent, mas não foi. E agora a gente faz um contrato com um monte de AK. 130 dólares. E veio pra gente 76. 80. Mano, Chevy. Manda pra gente uma... Bovinha Page. 5, 7, 15, 34. Beleza. Não é 4? 22, 7, 39. Beleza. Contratinho então, velho. Mano, 280 dólares. Mano, fizemos um contrato de 74 dólares e foi pra 280. Guys, eu vou parar de arriscar. Eu tô arriscando minha sorte. Mano, eu quase repei. Eu praticamente repei. De 4 dólares eu voltei pra 280. Eu fui de 600 pra 4. De 4 pra 280. Vale uns 4, 140, safado aí. Vale uns 4, 14, 15, etc. Ainda tenho 21 dólares aqui. Ainda posso recuperar um pouco mais aqui se eu tiver sorte. Tá, tô perdendo. 21 dólares. Vamos usar a cabeça. Vamos abrir 2 cachorros. Torcei pra gente ir pra uma Pairi Cepty. A gente recupera 1 praticamente. Ou uma M9, né? Já pensou? Uma Blaze. Olha, veio uma McDesignal Rider, acho que é bom. É, pagou uma caixa, não foi bom não. Aí o cachorro trollou, hein, velho. Opa! Upsia! Mano, essas novas caixas estão insanas, velho. Eu nem testei todas, mas só pelo que a gente abriu já deu pra perceber. Caixinha do BRD só dando Profit pra gente, ó. Agora deu pro gi só porque eu falei. Profit. Profit. É... Beleza, as caixinhas do BRD tá bom, de caixinha do BRD. Quatro dessas daqui, ó. E o melhor foi o seguinte, eu vou pegar tudo sempre que veio, não quero nem ver, contratinho, 12 dólares. Aí o que vinha eu vendo, aprimoramento. 12 para 24. Beleza, veio, beleza. A gente pega aqui o seguinte, ó. De 24 para 48. 50%. E não veio, ó. E, mano, 6,99. Guys, eu posso parar por aqui. E, mano, eu posso parar por aqui. E, mano, eu posso parar por aqui. E, mano, eu posso parar por aqui.